A CIDADE NO BRASIL 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 Voltou alguns anos depois Com os mesmos originais E Vantuiu de Freitas Disse aqui Dessa vez não expulsou Mas disse o seguinte Aqui só entram Obras de Cidagama E de Chico Xavier Além do mais Nós não aceitamos Obras no original É necessário Datilografadas Ela voltou pra casa E juntou o dinheiro Para datilografar A obra E quando retornou Foi expulsa novamente Porque não poderia ser Com espaçamento simples Tinha que ser Com espaçamento 1 1,5 Hoje o computador Faz isso em 10 segundos Mas ela teve que fazer Tudo na mão Quando cansou-se Ela narra no livro A Luz do Consolador Num dos últimos capítulos Que ela juntou o cariabaço Para queimar Porque estava tomando Um grande espaço Na casa de sua irmã Porque ela não tinha Morada própria E quando foi queimar Apareceu Leão Delim E disse a ela Que o espírito Que havia psicografado Não era espírito Por isso Ela deveria corrigir a obra Sentaram-se Corrigiram E lançaram a obra Tanto que A primeira versão Primeira edição da obra Não há O prefácio de Leão Delim Apenas Da médium O império Na segunda edição Já consta O prefácio De Leão Delim Mas é notável Porque Ela soube Obedecer A ordem dos espíritos De não Jogar a obra Fora de não Queimar E guardar a obra Coisa Que hoje em dia Eu duvido Que algum médium Se submeteria A vontade Dos espíritos E além E além do mais A sua resignação Perante Perante A ordem dos Perfeitores espirituais Foi tão grande Que no ano De 1977 Quando ela escreve Essa página Ela disse Que ela agradecia Do fundo de coração E orava Todos os dias Aos espíritos Dos presidentes Da federação Espírita brasileira Que a expulsaram Da sede Porque se a obra Saísse Da maneira que estava Pela primeira vez E pelas outras vezes Teria manipulado Toda a obra Perfeita De Allan Kardec E dos espíritos Tamanho A quantidade De expressões Não espíritas Que havia Psicografado Na época Então Ela soube reconhecer Que aquilo Foi uma interferência Espiritual Para testar E para dar Grandes lições Ela não Toda vez Que ela era convidada Para fazer uma palestra Fora do Rio de Janeiro Ela consultava Os espíritos Antes de tomar Qualquer decisão Ah, mas eu não vejo Os espíritos Eu não ouço Eu não sou médico Então não consulte O bom senso Será que eu estou Indo a um centro Indo a esse convite Para aparecer Ou para educar Porque há pessoas Que adoram Falar para muitas Pessoas Para um público Gigantesco Mas quando é Para falar Para uma pessoa Que necessita Não quer gastar O seu tempo E ela reconhecia A mediunidade Que tinha Ah, Dona Ivone Eu vim aqui Pedir uma carta Do meu pai Que me desencarnou Mas eu não sou Médio de cartas Eu sou médio conselheiro Se você quiser Um conselho Os espíritos Me auxiliam Eu posso te ajudar Se você quiser Uma carta Vá Chico Xavier Sou médio Apenas de romance Que lição Sou médio Não sou médio De cartas Não sou uma médio De poemas Hoje em dia Os médios São médios De tudo E acabam Escrevendo Absolutamente Sobre nada Porque os médios Estão seguindo Mais a boa vontade Das pessoas Em querer aparecer Do que Seguir a doutrina Como deve ser seguido Por isso Colocamos Ivone Pereira Talvez como Uma das maiores Se não a maior Visão Do espiritismo Porque ela Soube viver Dentro Das limitações Que a reencarnação Impôs a ela E saiu Vitoriosa Pelo muito Que sofreu Em silêncio E pelo muito Que serviu No anonimato Mas por isso Que Jesus vem dizer Depois Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados As pessoas Humildes Elas choram Por dentro Mas também Choram por fora Diferente Daquelas pessoas Que choram Lágrimas De ódio De vingança De rancor Não são essas lágrimas Que serão Bem-aventuradas São as lágrimas Da resignação São as lágrimas Daquelas pessoas Que sabem O momento De parar Quantas vezes Nas biografias De Ivone Da Mara Pereira E na autobiografia Que ela mesma escreve Sendo amparada Por desenhar De Menezes Por Charles Ela não coloca Qual é a vontade Dela E os espíritos Dizem Mas essa não é a vontade Dos espíritos Superiores Faça isso E ela tem que Renunciar Toda A vontade Dela De ser humano De ter uma Briga Para servir a doutrina Ah, mas era uma pessoa Muito iluminada Mas o tanto Que ela sofreu E o tanto Que Chico Xavier Sofreu E o tanto Que Zildagama Sofreu E o tanto Que Allan Kardec Sofreu Numa época Mas os justos Que serão Porque essas lágrimas De vingança E de ódio Fazem mal Apenas a nós Não ao nosso próximo Que não quer saber Por que estamos chorando As lágrimas De rincor É como segurar Um carvão Aceso Na mão Esperando que a outra Pessoa se tem Ela não vai esquivar Seremos nós Por isso que é necessário Nos acalmarmos Ah, mas o sermão Da montanha inteira Ele é apenas Seguido por pessoas Iluminadas Seguido por pessoas Comuns Que através dele Iluminarão-se Por isso que Jesus Vem dizer Bem-aventurados Os mansos Porque Ele era uma terra Madre Teresa De calma É uma religiosa Qualquer O que chama atenção Na sua vida É que fazendo Uma viagem De trem Ela viu cair Desse trem Quando chegou Ao seu destino Três pessoas mortas Por falta de ar Via Constantemente Fora do convento Pessoas morrendo de fome E um dia Quando ela já estava Tomada pela dor Por não conseguir Fazer nada Por não poder Sair do convento Porque o convento A parte interna Não poderia influenciar Nas guerras Do Estado Muçulmanos Contra a indústria Ela um dia Passou em frente Uma imagem Do Cristo Ao qual ela passava Na frente Diariamente E entendeu A mensagem Tem o seguinte A humanidade Tem o seguinte Então ela abandonou O convento E ela vestiu Um sari branco Com dedos De azul Em homenagem A Maria Santíssima E começou A mendigar No lugar das crianças Que já estavam Muito humilhadas Para que elas Não precisassem Serem mais humilhadas E embaixo De uma árvore Valdosa Sob a sua sombra Ela começou A educar Essas crianças Suas Alunas Freiras Alunas do convento Começaram a Consegui-la Posso te ajudar Posso te ajudar Aqui Ah, mas a senhora Sozinha não vai Fazer nada Então A senhora Fica E se não Que eu Eu vou A feira Eu vou Ao mercado Eu vou Fazer aquilo Eu vou Fazer aquilo Outro Então Ela Fez um documento Pedindo para o Vaticano Para ela estudar Uma ordem Opa Enviou Uma pessoa No nome do Vaticano Para conhecer Essa Calofreira De Calcutá E lá chegando Ele disse Que não poderia Fazer absolutamente Nada Por ela Porque ela Não queria Receber Porque estava Ajudando os pobres Então Ela separa Um tempinho Na sua agenda E Está no documento Oficial Desse padre Eu não Autorizo A ordem Da fundação Das irmãs Na caridade Mas isso Foi antes De conhecer Tereza De Calcutá Não posso Me encarar Diante disso Depois dela Eu autoizo Como se Precisasse Autorização Para a instauração Da dor E quando ela Vai ao Vaticano Antes de ser Recebida pelo Papa Ela olha pela janela E vê algumas pessoas Pedindo comida Pedindo esmola Quando ela Chega para o Papa Ela diz Aquela mulher Baixinha Que falava Manso Qual que você Está sentado Nesse trono Enquanto as pessoas Lá fora Estão passando Fome E convenceu O Papa A abrir Uma Outra sede Das irmãs Da caridade Em Roma E assim Pelo seu amor E pelo seu silêncio Ela convenceu O mundo Que para mudar Basta mudar E de uma maneira Muito calma De uma maneira Muito mansa Ela criou A cidade da paz Onde os deprosos Mais de quatro mil Pudessem viver Tranquilamente Sem o julgamento A lei É a vida Dos mansos Por isso Que Jesus Vem dizer A estas pessoas Bem-aventurados Que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Da justiça de Deus Não da justiça do homem Que é falha Aqueles que vivem Sob a justiça dos homens Vão irritar-se Vão ficar inconformados Com algumas decisões Como por exemplo Pessoas que roubam milhões Da boca do povo Um crime hediondo Que deveria ser Que estão cumprindo Pena em casa E quando pessoas Que passam fome Não tem direito a nada Que estão morrendo As pessoas Que serão saciadas São aquelas Que confiam Na justiça de Deus Que sabem Que amanhã Depois de hoje Não será necessário Eu devolver o mal Que me fazem Mas a justiça Devolverá Aqueles que viverem Dentro dessa lei Sairão felizes Embora Mansos Chorando as lágrimas Da dor Mas da resignação Sendo Humildes Perante a vontade De Deus Acima da nossa vontade Como diz o Pai Nosso Elas serão saciadas Porque os que fazem O mal Deverão reparar E aqueles que recebem O mal Receberão de Deus O reino Dos céus E andaram a terra Serão saciados Serão saciados De amor Da resposta Da misericórdia Divina E aí que nós entramos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque receberam Misericórdia Perdoa Perdoa Mas há muitas outras Walter Freeman No livro E os ratos E os ratos Começaram a fazer Quando mudaram Os ratos Entravam em estresse Morreram Não conseguiam Reaprender Mas o nosso cérebro É tão perfeito Mas tão perfeito Que existem Os neuromoduladores Eu espero falar Certo A próxima frase Os neuromoduladores Eles cuidam Da reprogramação Cerebral Mas plástica Maciça Eu decorei isso Entendi muito bem O que significa Mas ele vem A Nos explicar Que significa Que quando Acontecem coisas Muito importantes Em nossa vida Esses neuromoduladores Eles agem Para que possamos Nos adaptar Por exemplo É normal Vermos Vermos Hoje em dia Jovens Engravidando Para todo lado E algumas pessoas Dizem Exemplo Bom Ela não tem Conexão de ser mãe O pai é muito Imaturo Mas torna-se Excelentes Genitores Por quê? Na hora do parto A mulher Libera O neuromodulador A ocitocina E isso Faz com o quê? Toda a química Do seu cérebro Mude Preparando-a Para a nova fase O homem Libera algo semelhante Que é A vasopressina Não sabe quando Mas quando o homem Torna-se pai Isso é liberado Para que o cérebro Comece a acompanhar Esta nova fase Então Quimicamente O nosso cérebro Se transforma Mas o que tem a ver Isso com homens Ele pode E diz o doutor Que quando as pessoas Um homem Se apaixonam Por uma mulher Ou vice-versa Quando há o amor Homem-homem Mulher-cum-lher Seja como for Mas desde que seja o amor Ele cita como paixão Que esses neuromoduladores De ambos os envolvidos Vão agindo de tal maneira Que vão reprogramando o cérebro Para que um Possa começar a se encaixar No outro Por isso Que os opostos Se atraem Os opostos Aprendem Um com os outros E a vontade O respeito As lições Vão começando A entrar Numa mesma Sintonia Através do amor Então as pessoas Que fazem o nosso mal Merecem o nosso amor E se oferecermos A misericórdia A pessoa vai começar A andar lentamente Até que Fisiologicamente Um dia O organismo Vai responder Por isso Por essa vontade Do espírito E o espírito Da má ordem Toda a parte Química e fisiológica Do nosso cérebro Vai começar a agir E os nossos atos Pensamentos Vão tornar-se iguais Das pessoas Que nos ofereceram A misericórdia Por isso Que o guia é Jesus O exemplo é Jesus Para que possamos Nos faltar nele E a nossa Nosso pensamento A nossa psicosfera Possa seguir a de Jesus Porque os nossos Neuromoduladores Vão agir Para nos ajudar A nos transformar Por isso Que temos O direito De errar Mas aqueles Que erram Para conosco Merecem A nossa misericórdia Porque aquilo Que oferece A misericórdia É muito mais feliz E aí Que vem Jesus Bem-aventurados Os que tem Por coração Por quê? Verão a Deus A pureza De coração Não necessita De oferecer A misericórdia Porque o convite Que faz ao amor Já é a própria Misericórdia Francisco de Assis Talvez o maior Exemplo de todos Ah, mas Se ele é Francisco de Assis Que era uma das pessoas Mais ricas da Itália Que se chamava Giovanni Já foi para a França Voltou à Itália E só falava da França Por isso O francês Francesco Francesco de Assis Francisco de Assis Que ele Foi lutar Nas cruzadas Ficou preso Como uma pessoa comum Mas quando conheceu Jesus Verdadeiramente Transformou-se Modificou-se E chamava Para o seu grupo Assassinos Ladronas Désputas Pessoas equivocadas Por quê? Porque ele Sendo puro de coração Conseguia enxergar No próximo O bem Que o próximo Podia fazer Diferente do dia de hoje Que todo mundo Conhece os defeitos Do próximo Porque não se vê falar Você faz bem isso Você faz bem aquilo Nós exaltamos Na pessoa Que ela tem de ruim Vamos começar A trazer a todo O nosso companheiro Companheira Dentro As pessoas Estão necessitando Ouvir coisas boas E fica aqui Uma dica As mulheres Os homens São tão carentes Se ele trocar Uma tomada Meu Deus Que tomada perfeita A primeira tomada Que eu toquei Depois de casada Eu demorei Oito horas Oito horas Hoje já demora Trinta segundos E sem tomar chão Homem adora isso Olha que quadro perfeito Está todo Mais perfeito Olha os filhos Não aparecem tão bom E aos homens Não aparecem Com chocolate Nem com chocolate Porque as mulheres Não perguntaram O que fez de errado Ofereçam a pôr Falta amor Na humanidade Hoje em dia Falta compreensão Chega em casa Ou no carro Diga meu Deus Você fez isso hoje Foi tão bom Nunca notei que você Faz dessa maneira Ou que você age assim Vamos exaltar O que as pessoas Tendem de bom Certa feita Eu fiz uma palestra Em São Caetano Uma hora De palestra E de vez em que o salão Foi esvaziando Eu nunca Estava muito bom Mas na verdade Eu não sei Porque durante a palestra Eu oferecia Um certo tratamento Não espírita E eu notei Durante a palestra Nós vamos marcando O rosto De algumas pessoas Quando eu saí Uma mulher Que havia ficado Metade da palestra Me segurou Do lado de fora O que foi aquilo E você vem falar Que são os espíritos Que falam através de mim Não Eu sei o meu esforço Nós temos que saber Do nosso esforço Porque nós sabemos O que somos O que fazemos Como vamos saber O que as outras pessoas Fazem de bem Francisco sabia disso Eu por ter pureza De coração Saber o que ele fazia De bem no mundo Ele conseguia anotar O que cada um Faz de bem no mundo Então vamos saber O que fazemos de bem O que somos Para oferecer A outras pessoas Que muito merecem E que muito esperam Por um elogio E logo depois Jesus continua Bem-aventurados Os pacificadores Porque conhecerão a Deus Porque serão chamados Filhos de Deus Perdão Aqui no Brasil Durante O processo Da república João Jérita Freira Do convento da Lapa Viu que os portugueses Estavam invadindo E iam matar Estufrar Violetar Todas as mulheres Adentro Ela diz Peguem tal saída E eu Irei segurar Todos lá fora Ela fecha a porta E ela Não grita Vocês Não irão Manchar de sangue Esse templo De Jesus E a sua moral Era tão grande Que os soldados Pararam Mas um Que estava Embriagado Com a baioneta Em mãos Perfurou O estômago Assassinando-a Tempo suficiente Para as freiras Que estavam dentro Do convênio Escaparam Deu a vida Para salvar vidas Foi pacificadora Porque não agiu Com violência Diante de tanta violência Mas talvez Um dos maiores Exemplos Eu cito exemplo Do Brasil Que as pessoas Não gostam De olhar muito Para a própria história Porque na Índia De Madre Teresa Um jovem Advogado Formado pela Universidade de Oxford De sangue ariano O sangue mais puro Da humanidade Mas que um homem Pôs se dizer Ariano E puro Assassinou Mais de 6 milhões De judeus E a sua guerra Seifou mais de 100 milhões De vidas Ele então Estava no trem Primeira classe E as pessoas Da primeira classe Falaram para ele Você é negro Você não pode Ficar nesse vagão Esse vagão Não é direcionado a você Vai para o próximo E ele diz Mas eu paguei A minha passagem De primeira classe Eu sou de sangue ariano Sou mais puro Do que todos vocês Entrei em movimento Abriram a porta E pela porta Jogaram Morrandas Cara xangante E que diante No momento desse voo Quando o seu corpo Chocou-se com o solo Ele teve um insight E começou a sua peregrinação Para salvar a Índia Através da doutrina Da não violência Eu sou contra o aborto Não Sejamos a favor da vida Eu não quero mais ser infeliz Não Eu quero ser feliz Vamos olhar a vida Para uma outra ótica E oferecer Aquilo Que o mundo necessita Além de elogios Sinceros Vamos oferecer A paz Porque é tão rápido Fazer uma guerra Nós demoramos Para fazer um tratado De paz Sendo que a paz Nunca será Colocada em prática Através de um papel E algumas pessoas Dizem Que a humanidade Procura o caminho Para a paz Mas a paz É o único caminho E por último Jesus vem dizer Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição pela justiça Porque deles É o reino dos céus Mas Por que perseguição Pela justiça? A justiça já foi Mas é a justiça Que Ele veio trazer Porque Ele diz Isso logo depois E aqueles vós Que sofrerem Em meu nome E talvez Todos os cristãos Primeiros São os grandes Bem-aventurados Porque sofreram Perseguição Dos ignorantes Que iam contra Dei o progresso Para tentar impedir A marcha De ascensão Da humanidade E aqueles Que serviram a Jesus São os verdadeiros Bem-aventurados Porque sofreram Perseguição Por viverem A lei Da nova era A mensagem De amor Da nova era Paulo de Tades O maior exemplo Talvez do Evangelho Foi Ele Que deu início A perseguição Aos cristãos Tornou-se cristão Sofreu a perseguição Mas por ter Uma visão Muito mais ampliada Do que os apóstolos Ele viu Que a mensagem De Jesus Não podia ficar Somente em Israel Então Ele levou Para todos os cantos Que foi possível E se estamos aqui Hoje É graças a Paulo Que teve Essa visão E que não parou Nunca Mesmo sendo Abandonado Pela família Pelo pai Pelos melhores amigos Da doutrina Na doutrina do Cristo Ele encontrou Seus verdadeiros Em nós E é isso Que o Espiritismo Vem trazermos Essa nova Aplicação Do sermão Da montanha Quando já Fora esquecido Por muito tempo Depois de Jesus No século II Já temos notícia De que o Evangelho Começou a ser Detorupado Tentando Se recuperado Através De Agostinho De Pona De Soma Imônica Passa-se o tempo Francisco de Assis Teres Aráfila Mas os cristãos Que costumavam Ser perseguidos Passaram a ser Perseguidores Nas guerras santas Que diz Santa E depois De assassinarem Os irmãos De outra religião Viraram a espada Para o próprio peito E católicos Começaram a matar Assassinar As pessoas Da reforma E da contra reforma E quando o materialismo Procurava Invadir o planeta E a ciência Havia se separado De Deus Eis que o bom Seja encarnado Traz-nos o livro Dos espíritos O livro Dos médios E há 150 anos No mês de abril O Evangelho Segundo o Espiritismo Que há capítulos Voltados apenas Às bem-aventuranças A obra fantástica De Adão Kardec Dos espíritos Nos faz Rememorar Toda a pureza Doutrinária De Jesus E nos faz Ver Que aqueles Que sofrem Perseguição Pela justiça Podem não ser Pessoas inestas Podem não ser Pessoas boas Podem não ser Aquelas pessoas Dignas De Jesus Porque não oferecem A pacificidade Necessária E quando Tendem a agir Preferem Ferir um coração Do que Amar Do que ajudar Um coração Aquelas pessoas Que abrem mão Da misericórdia Para alcançar Cada vez mais Na vida Cada vez mais Tesouros Que o ladrão Pode roubar Pessoas Essas Que não se Que não importam Com a lei Da reencarnação Para ele O que vale agora Que não choram Mas que derramam As lágrimas E que o orgulho Toma o lugar Da humildade São essas pessoas Que estão vivendo No mundo hoje Como nós Que não temos Todas as virtudes Necessárias Para subir os degraus Da bem-aventurança Mas que necessitamos Apenas de um Para sermos Exemplos Ao nosso próximo Allan Kardec Nos faz recordar Toda essa mensagem Pura Do sermão Da montanha E as pessoas Ao nosso redor O que nós desejamos Que elas nos façam Sejamos nós O exemplo Primeiro para elas Porque Jesus Já foi o nosso Vamos ver Que o nosso corpo Anseia Por essa mudança As sinapses Entre os neurônios Acontecem a todo instante Então os neuromoduladores Existem Para nos ajudar Nessa transformação Porque transformando-nos Transformaríamos E a mensagem de Jesus É outra Senão amor Amar a Deus Acima de todas as coisas E o próximo Como nós vamos Muito obrigado Mestre amado Nós te rogamos Neste instante Que os ensinamentos Que tivemos Possam penetrar Em nossos corações E em nosso entendimento Senhor Jesus Seja conosco Para que através Da mediunidade E que todos Atenos Possamos fazer O melhor uso Possível Para que possamos Todos Exatamente Sermos médios No mundo maior Seja conosco Senhor Na palavra Nas atitudes Nos fatos E no trabalho Que os nossos braços Possam servir De amparo A outros E que nós Possamos Abraçar A todos Com amor De amparo Seja conosco Mestre Hoje Agora E sempre Obrigado.